Você carrega um trevo de quatro folhas ou pendura um pé de coelho no retrovisor? Até quando vai contar com a sorte? Com a Amparo Proteção Veicular, você estará protegido de verdade e por um preço bem especial. O seu veículo conta com ampla proteção em casos de acidentes, roubos, proteção contra terceiros, assistência 24 horas e até perda total. Amparo Proteção Veicular. Acesse o nosso site, amparoemt.com.br ou ligue 3359-1800, 3359-1800.